Um novo equipamento foi instalado no campus de São Cristóvão da Universidade Federal de Sergipe e deve ajudar na coleta de informações, principalmente para a área da agricultura. O aparelho que já funciona em diversas partes do país pode até auxiliar na construção de pontes e rodovias. Veja só. A Universidade Federal de Sergipe recebeu técnico do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e um engenheiro do IBGE para a instalação de uma estação geodésica. Você também não sabe o que é isso? É a utilização de tecnologia de GPS para navegação e posicionamento, agilizando a realização de vários trabalhos. Com esses dados da RBMC e da base da meteorologia, a gente tem uma aplicação muito grande na área da agricultura, tanto para a área da agronomia, como para a área da engenharia agrícola, bem como também para a área da zootecnia. O técnico do INPE instalou esse aparelho aqui, que vai se juntar a um outro que já estava instalado na UFS. Esse é um PTU, né? É um equipamento meteorológico que mede pressão, temperatura e umidade do ar. Vai ficar acoplado a um equipamento de GPS. Quanto mais estações você tiver, melhor a previsão. Então, tendo essa, poderia ser instalada em outros lugares e a previsão do estado melhoraria. Essas informações coletadas pela Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo no estado de Sergipe estão disponíveis no site do IBGE. Elas são coletadas continuamente, através do aparelho, e diariamente elas são enviadas remotamente para uma estação de controle do IBGE, que fica no Rio de Janeiro, né? E 24 horas após, são disponibilizadas para o usuário. Serve tanto para órgãos públicos, como para o usuário em geral. São quase 100 estações como esta, espalhadas em todo o país. E Sergipe também foi contemplado. É um serviço de alta definição para realizar atividades que necessitem de informações espaciais. Essas informações podem dar suporte a navegações aéreas, marítimas e terrestres. Suporte também na confecção de mapas e cartas. Podem ser referência para obras de engenharia, como a construção e pavimentação de rodovias e estradas, pontes e viadutos, demarcação de unidades estaduais, municipais, indígenas e de proteção ambiental, demarcação de divisas visando a regularização fundiária pelo INCRA, transmissão de energia, abastecimento de água e para agricultura de precisão. Essa estação vai ajudar e muito nas pesquisas para a melhoria na agricultura. Vários técnicos podem utilizar. Aqui a própria Indagro pode utilizar essas informações e passar isso para o produtor de uma forma mais simples e ajudar, inclusive, em toda uma logística na área da agricultura. Então, vamos lá.